A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde dos Catarinenses foi reinstalada nesta terça-feira, dia 27 de junho, no plenarinho da LESC e agora faz parte do quadro de frentes da nova legislatura. Criada em 2012 por iniciativa do deputado José Milton Schaeffer, do PP, a Frente completou 11 anos em 2023. Ao longo dos anos, a Frente alcançou resultados significativos, como a criação do Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, ao Emosc e ao Cepom, além da implementação da política hospitalar catarinense e da isenção do ICMS nas contas de energia elétrica das instituições de saúde, assegurando a sustentabilidade e o funcionamento pleno dos hospitais catarinenses. Algumas das solicitações das entidades hospitalares são o andamento do fila zero e ajustes na política hospitalar do Estado. Principalmente o andamento do fila zero nas cirurgias eletivas, nós podemos destacar também a política hospitalar catarinense que precisa de alguns reajustes e aí o papel do Parlamento é imprescindível e a atuação da FESC junto ao Parlamento dando o suporte necessário para que os deputados tenham fundamentação na decisão que irão tomar. A reunião também contou com a presença da Secretária de Estado da Saúde, representante do Governo do Estado, que frisou a importância de zerar a fila das cirurgias eletivas e instalar novos centros médicos com foco na cardiologia. Ampliando a capacidade dos hospitais que fazem procedimentos de alta complexidade na cardiologia de fazer mais alguns procedimentos desde que tenham equipe médica e comprovem a capacidade da realização. Na cardiologia é a região, o município, o Hospital de Jaraguá do Sul, Concórdia e Brusque para cirurgias cardíacas e procedimentos cardiológicos de adulto. Mais de 20 deputados devem compor à frente. É fundamental porque nós não teremos uma boa saúde em Santa Catarina se nossos hospitais não estiverem funcionando bem, se não estiverem bem equipados, se não tiverem credenciados para receber também os seus procedimentos do sistema público, se não tiverem equipamentos e, portanto, esta frente tem essa contribuição no sentido de fortalecer o atendimento, especialmente dos hospitais filantrópicos catarinenses. Os hospitais filantrópicos de Santa Catarina, eles atendem 77% de todo o atendimento SUS do Estado, 90% de todas as cirurgias de alta complexidade são feitas em Santa Catarina por hospitais filantrópicos e eles consomem um terço do que consomem os hospitais públicos do Estado de Santa Catarina. Então, eles têm um grande potencial a ser utilizado nesse mutirão de cirurgias e essa aproximação com o Estado, com a Secretaria de Estado da Saúde pode render bons frutos. E a frente quer ser uma ponte para o diálogo entre as duas instituições, prestadores de serviço e o Estado, que é o grande gestor.